Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar a lista de enxoval que eu fiz para a Alice, um enxoval básico que eu fiz para ela. Muitas de vocês me pediram, principalmente no Instagram, acho que tem bastante mamãe que está grávida também, que me acompanha lá no Instagram e pediu, né, para mostrasse a lista. Gente, um aviso rapidinho, se você ainda não assistiu a parte 1 deste vídeo do enxoval da Alice, da bebê, vai estar aqui no box de informações. Esse vídeo que você vai assistir agora é o vídeo 2, onde eu mostro outras coisas também no enxoval. O enxoval de roupinhas e tudo mais está aqui no box. Eu vou te falar o que vai ser do enxoval de higiene da Alice, o que eu coloquei para o enxoval de higiene dela. Aqui eu coloquei tanto coisas de higiene, coisas de farmácia, essas coisas assim, tá? Tem de tudo assim. Para recém-nascido, eu coloquei um sabonete recém-nascido, porque nem todo sabonete, assim, a Alice ganhou muito sabonete, mas nem todo sabonete a gente pode usar no recém-nascido. Então, eu coloquei um para recém-nascido, coloquei pacote de lenço umedecido recém-nascido, eu coloquei três. No dia a dia, durante o dia, eu quero usar o algodão para limpar ela, porém, à noite, dizem que o algodão é aquela coisa assim, a gente está meio que dormindo, e se tem que fazer uma troca, é mais fácil ir no lenço umedecido. Então, eu quero ter o lenço umedecido sem cheiro, sem fragrância, para ser melhor para usar nessa época, né? Coloquei também pacotes de algodão para usar, quatro. Cotonete de bebê, um. Cotonete normal, um. Uma caixinha, né? O normal eu já tenho, então eu não vou comprar. A gente sempre tem em casa. Creme assadura, dois. Dizem que é sempre bom você ter de marcas diferentes, então, comprar o creme de assadura e já comprar marcas diferentes, sabe? Lenço umedecido, daí normal, para ter dez pacotes. Vocês vão ver que eu não estou colocando muita quantidade, porque, como eu te falei, eu não estou fazendo enxoval de nada para um ano para ela. Essas coisas de higiene, eu estou fazendo para os primeiros meses mesmo. Eu tenho. Depois disso, a gente vai comprando. Eu não vou fazer muito estoque, porque eu não tenho espaço para guardar e não vejo necessidade disso. Sabonete líquido, então, para dar banho nela, né? Coloquei dois do normal, mas o recém-nascido vai por um bom tempo, né? Porque esse sabonete rende bastante. Álcool 70, que é algo que hoje em dia todo mundo tem em casa, né? Daí eu coloquei também um kit manicure e um kit escova. Então, escova, pente, daí unha... unha não, é... corta unha, tesourinha, essas coisas. Coloquei um kit de cada. Eu coloquei kit porque já vem kit, né? Geralmente, se já compra o kitzinho, que vem tudo. Coloquei também uma pomada lanolina, que é uma pomada para o seio. Muita gente me falou para já ter em casa, porque muita mãe usa no início da amamentação. Um hidratante ou óleo, para fazer a massagem no neném, que é bem gostoso. Uma colônia, mas recém-nascido nem usa, é só para depois mesmo. Uma chupeta, para quem quiser oferecer. Se comprar chupeta, um porta-chupeta. Um aspirador nasal, para tirar as cacaca. Uma bomba tira leite. Também coloquei porque todo mundo que eu converso fala que é muito importante tirar o leite para a conseguida de mamar melhor. E também porque fica muito inchado, muito cheio, né? Então, até para não correr o risco de mastite, dizem que é bom tirar o leite. Então, eu já coloquei a bomba tira leite. Protetor de seio, que são aqueles... Tipo, absorvente de seio. Coloquei também o protetor de seio. Eu coloquei duas caixas, tá? Cada uma vem 30. Absorvente pós-parto. Tem vários modelos. Eu vou comprar um pacote, que é aquela calcinha absorvente. Vou comprar um pacote. E eu já tenho um pacote do absorvente noturno. Que é aquele absorvente bem grandão. Eu já tenho de antes da gravidez, porque eu sempre tive muito fluxo. Então, eu sempre usei esses absorventes grandes. Daí, eu já tenho um pacote fechado. Só vou comprar um pacote dessas calcinhas absorventes. Porque todo mundo diz que é muito bom de usar. Daí, coloquei também uma madeira. A gente nunca sabe se a gente vai ter leite ou não. Espero que todas nós que queremos amarmentar, tenhamos leite. E um termômetro, que também é algo que eu já tenho em casa. E eu vou usar termômetro normal, tá? Para a lista de passeio. Então, coisas referentes a sair de casa. O que eu coloquei? Um carrinho. E o carrinho, a gente decidiu comprar o 3 em 1. Então, ele já é carrinho Moisés e bebê conforto. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando qual carrinho a gente escolheu. Como que ele é. Eu vou deixar aqui, caso você queira assistir. Depois desse vídeo, olha aqui na descrição. E acessa a esse vídeo do carrinho. Coloquei também um colchonete para o carrinho. Porque ela vai dormir no Moisés. E ele é bem duro. Não tem como só o bebê dormir só ali. E até para andar, mesmo se eu quiser andar com ela no Moisés, precisa de um colchonete. Então, eu coloquei o colchonete carrinho. Coloquei o travesseiro também para o carrinho. Coloquei uma mochila do bebê. Que é para carregar as coisinhas dela também. Eu também já mostrei a mochila que eu escolhi. Vou deixar o vídeo aqui no box de informações também para vocês. Coloquei a mochila porque é muito mais prático. E um sling, que também é referente a passeio. Eu acho que é algo que eu vou gostar de carregar ela. Espero que ela goste de ser carregada. E também um trocador portátil. Porque, né, a gente vai nos lugares, quer trocar. Acho importante ter o trocador portátil. Até para usar no carro ou em algum ambiente que a gente estiver. Ainda mais nessa época que nós estamos. É sempre bom cuidar do ambiente que a gente vai colocar o bebê, né? E por último, eu fiz uma última lista. Porque eu sou assim, eu gosto de listas. Eu fiz uma lista para todas as coisas que eu queria colocar no quarto dela. Assim que eu engravidei, eu comecei a fazer essas listas. E eu já tinha uma lista do quarto da Alice. Então, nem era a Alice ainda e já tinha a lista do quarto. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. A gente decidiu, né, eu e o pai. A ter uma cômoda ou guarda-roupa. A gente já tinha pensado que a gente não teria os dois de início. Então, daqui a uns meses a Alice já vai ter o guarda-roupa também. Mas, por enquanto, ela só tem uma cômoda. O berço. Cortina. Porque aquele quarto ali não tem cortina nenhuma. Então, a gente precisa colocar uma, né, para ficar mais aconchegante. O papel de parede ou a tinta da parede. A gente decidiu pelo papel. Uma lixeira para ir. As fraldinhas sujas. Para ajudar no dia a dia. Um abajur. Ou luminária. A gente não vai ter os dois. Então, ou tem um abajur ali na cômoda. Perto da cômoda. Ou a gente... A luminária que a gente diz. É aquela luminária mesmo de teto. Que você coloca aquele diminuidor na tomada. Então, você tem na tomada a opção de aumentar. Deixar a luz bem calminha e ambiente. Ou acender e deixar o quarto super claro. A gente ainda não sabe qual a gente vai colocar. Mas eu mostro no canal para vocês, tá? A banheira com trocador. Porque eu não quero o trocador na cômoda. Como eu vou ter só a cômoda. Eu acho que a cômoda vai ser um ótimo espaço. Ali em cima para eu colocar as coisas dela e tudo mais. Então, eu decidi ter a banheira com o trocador. Uma almofada. Amamentação. Um tapete para o quarto. O colchão para o berço. Um travesseiro para o berço. Uma estante. Gente, aqui muita coisa. Eu e meu marido que vamos fazer. Tipo, tapete, a estante. A gente vai fazer. Mas eu coloquei que é para a gente não esquecer que a gente tem que fazer. Entendeu? Tipo, tá na lista ali. E não tá com check. É porque a gente não fez. Então, eu gosto dessa coisa de ir lá e fazer o check de feito. Então, a estante. Que é o pai da Alice que vai fazer. A prateleira. Que também vai no quarto dela. O kit berço. E organizadores da cômoda. Então, aquelas colmeias. Ou as travessinhas para separar. Também acho que ajuda muito. Bom, gente. Essa é toda a lista de enxoval da bebê. Da Alice. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem dicas aí para me dar. Escreva aqui nos comentários também. E que eu posso te ajudar a te organizar de alguma forma aí. Outra coisa que eu não coloquei aqui foram as fraldas, né? A Alice, ela vai ter os dois tipos de fralda. Eu vou ter a fralda descartável. É na lista do item do enxoval de higiene. Mas eu não coloquei ainda. Mas eu também estou me baseando em alguns números. Para a fralda, uma coisa que eu te indico. É sempre olhar aqueles vídeos. Assistir os vídeos de terminados do mês. Então, usados do mês. Usados do primeiro mês do bebê, por exemplo. Tem vídeos assim. E esses vídeos me ajudaram a ter uma média da quantidade de fralda que o bebê usa no primeiro mês. Para que eu consiga comprar os pacotes. Então, eu quero ter os pacotes até uns dois, três meses dela. E daí, depois, eu compro mais. Eu também vou ter as fraldas ecológicas. Que é algo que eu queria muito poder usar. Mas eu vou comprar as descartáveis. Porque não vai ser só eu que vou trocar a Alice. Tem o pai dela também. E também vai muito a adaptação. Como eu sou mãe de primeira viagem. Eu não sei como é que vai ser a nossa rotina. Como é que vai ser a nossa adaptação. Então, eu não quero criar expectativa. E depois ficar toda embaretada, né? Mas, por isso que eu também não quero adquirir muito. Muita fralda. Porque eu quero tentar usar as fraldas ecológicas nela. Mas, vamos lá. Com certeza, depois que a Alice nascer. Eu vou compartilhando com vocês tudo sobre a nossa rotina. E como é que está sendo. E vocês vão ver na prática. Se toda essa minha lista funcionou. Ou mais ou menos. Tá bom, gente? Se você já é mamãe. Não esquece de me deixar aqui as suas dicas. Grace, está faltando tal coisa na lista que você não colocou. Me escreva aqui. Que eu quero ver. E me conta aí o que você acha. Tá bom? Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Se você quer baixar a lista. Vou deixar aqui no box. Tá bom? Tchau, gente.